Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Kinate. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto das terças-feiras, o projeto Suma Teológica. A gente está agora na primeira parte, na sexta questão, no quarto artigo. São Tomás pergunta se todas as coisas são boas pela bondade divina. Ele responde deste modo o artigo. Nada impede que nestas coisas que implicam relação, algo seja denominado por algo extrínseco, assim como algo se diz localizado pelo lugar e medido pela medida. Mas acerca daquelas coisas que são ditas absolutamente, as opiniões são diversas. Com efeito, Platão sustentou que há espécies separadas de todas as coisas e que os indivíduos são denominados por elas como participantes das espécies separadas. Por exemplo, de modo que Sócrates se diz homem segundo a ideia separada de homem. E assim como sustentava que há ideias separadas de homem e de cavalo, que chamava homem por si e cavalo por si, assim também sustentava que há ideias separadas de ente e de uno, que chamava ente por si e uno por si. E por participação delas, cada coisa é dita ente ou una, e afirmava ser o sumo bem isto que é ente por si e uno por si. E como o bem se converte com o ente, assim como o uno, ele dizia que o bem por si é Deus, pelo qual todas as coisas são ditas boas pelo modo de participação. E ainda que essa opinião pareça irracional quanto a isto que sustentava que as espécies das coisas naturais são separadas e subsistentes por si, como Aristóteles prova de muitos modos, porém é absolutamente verdadeiro nisto que há algo primeiro que por sua essência é ente bom, ao qual chamamos de Deus, como é claro a partir do que foi exposto acima, e Aristóteles concorda com essa sentença. Então, para São Tomás não existem espécies das coisas naturais que sejam separadas e subsistentes por si. Então, nesse sentido, ele discorda de Platão nesse aspecto. Porém, ele concorda com Platão e também com Aristóteles, nisto que há algo que é ente e bom por essência, ao qual nós chamamos Deus. Vamos continuar a explicação. São Tomás diz o seguinte, Portanto, a partir desse primeiro que é ente e bom por sua essência, cada coisa pode ser dita boa e ente, enquanto participa dele pelo modo de certa assimilação, ainda que seja de modo remoto e deficiente, como é claro a partir do que foi exposto acima. Logo assim, cada coisa é chamada boa pela bondade divina, como por um princípio exemplar, eficiente e final de toda a bondade. No entanto, cada coisa é ainda dita boa pela similitude da bondade divina, que lhe é inerente, que é formalmente sua bondade, pela qual se denomina boa. E assim, há a bondade única de todas as coisas e também as múltiplas bondades. Então, São Tomás está querendo dizer o seguinte, que cada coisa é dita boa enquanto participa de modo longínquo e deficiente da bondade divina. Só que essa participação das coisas da bondade divina, ela se dá de modo que a própria coisa tem certa bondade e nessa bondade que ela participa da bondade divina. Existe alguma bondade nas próprias coisas, e essa bondade das próprias coisas não é o próprio Deus. Então, a bondade que há nas coisas é algo criado por Deus, e esse algo criado por Deus participa da bondade divina. Só que essa participação da bondade divina não se dá de modo que a coisa não tenha alguma bondade que lhe seja inerente a essa coisa. Só que essa bondade que a própria coisa tem, que é inerente a essa coisa, é a partir dessa bondade que a própria coisa participa da bondade divina. E para entender melhor esse artigo que a gente está vendo, é importante se voltar para o artigo que a gente já viu aqui, que é o artigo 8º da terceira questão, na primeira parte, em que São Tomás diz que Deus não entra na composição das coisas. De modo que no artigo que nós estamos vendo aqui, o 4º artigo da 6ª questão da primeira parte da Suma Teológica, ele está explicitando que o panteísmo deve ser rechaçado. Por quê? Quando se diz que as coisas participam da bondade divina, essa participação não anula a própria bondade criada que existe nas coisas. Então, a bondade criada que existe nas coisas participa da bondade divina, mas sem que haja uma aniquilação dessa própria bondade. Porque não existe apenas a bondade divina, de modo que as coisas participam da bondade divina, sem ter alguma bondade própria. Não é isso. Não é uma participação como se, de algum modo, Deus entrasse na própria bondade das coisas diretamente. Não é isso. Existe uma bondade inerente às próprias coisas, e formalmente é a parte delas que elas podem ser denominadas boas, mas essa bondade é a bondade criada, e elas participam da bondade divina, enquanto essa bondade divina é o princípio exemplar, eficiente e final de toda a bondade. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. E até o próximo vídeo. Obrigado.